Seus pretos, seus trato, isso faz me sentir Como é que já foi, como é que não foi Será que errei, nunca tinha dado E me pegado, se te amei Mas você, meu amor, você é o que não é só Um super herói, tem um sentimento Nem o homem, o velho, você nunca jogou por amor Não, não desabri, nem me superou Se é assim, você é pra mim A gente é bonita, me torne meu favor E te traga o amor E o que eu vou fazer E o que é natural E o amor, isso não tem Acabou o amor E o que eu vou fazer E o que é natural E o amor, isso não tem Manda bem bem Hoje sou o resultado Seus pretos, seus casos Isso vai me sentir Como beijavô, como a flor Será que errei, nunca tinha amado E me pegado E te amei Mas você, meu amor, você é o que não é só Eu sou um super herói Tem um sentimento Tem um homem de pé a rumo Tem um trajo Por amor Então, não, já em mim Me superou E me aprova tudo Se é assim, você é pra mim A gente é bonita, me torne meu favor Acabou o amor E o que eu vou fazer E o que é natural E o amor, isso não tem Acabou o amor E o que eu vou fazer E o que é natural E o amor, isso não tem Acabou o amor E o que eu vou fazer 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 É isso aí